Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem foi morto a tiros na manhã do último domingo, dia 4, em Amparo. Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu por volta de 9h30 da manhã. A vítima era dona de uma pedreira no distrito. De acordo com a polícia civil, abre aspas, anos atrás ocorreram várias tentativas de homicídio dentre interessados na pedreira. Diversos inquéritos estão em andamento. Muitas desavenças e várias ocorrências envolvem essa pedreira. Fecha aspas. A polícia civil informou ainda na nota que pessoas serão ouvidas durante a investigação. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi identificada como José Leão de Carvalho, de 54 anos. O corpo foi removido no início da tarde de domingo para o IML da cidade. Os bombeiros acrescentaram que o local do crime foi a rua Evail Gripe, no Barroso, distrito de Amparo. A polícia militar também divulgou um informe superficial sobre a ocorrência. Abre aspas. De acordo com o comando da unidade, os agentes constataram a morte de um homem encontrado já sem vida pela guarnição. A área foi isolada e o local preservado para o trabalho de perícia. Fecha aspas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.